Caramba, é possível eu não fazer ba... Eu vou te deletar, irmão, sinceramente. Pra mim, você tá trollando. Ah, na moral, cara, vocês não olhem pra trás. Fica olhando um pra cima do outro. Não é possível, cara. Não é possível o que tá acontecendo. Caralho, tu tá... Tu estás deletado. Deixa eu ver, acho que ele não tá aqui comigo.